Primeira Mão você já conhece, né? É o maior jornal de classificados do Brasil, tá? É um jornal que você pode comprar nas bancas, né? Conferir uma variedade muito grande de produtos. Tem também o endereço pela internet, você pode acionar o Primeira Mão pelo seu computador. Agora é um jornal interativo também. E eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você que tá assistindo software. No meio de tanta coisa boa que você tá vendo, é bem provável que agora você esteja já querendo vender esse seu sofazinho que tá meio capenga, já que você tá decidido a comprar um outro, né? De repente você quer vender alguma coisa da sua casa porque você acabou de comprar algo bem interessante, pode anunciar no Primeira Mão, eu tenho certeza que você anuncia, o telefone toca rapidinho, tá? Anúncio gratuito pra particulares, no seu caso, você que tá assistindo Shop2, é só dar uma ligadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora o mais legal é que de repente no meio dessa correria, se você perder o endereço ou o telefone de alguma loja, dentro do Primeira Mão você encontra a coluna Shop2. Uma relação completa de todos os anunciantes com o endereço e o telefone pra você não deixar de fazer nenhum bom negócio. Então compre o Primeira Mão, tem a coluna Shop2 aqui dentro esperando por você. Não fica!